Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, Despedir a Informática. Primeiro, eu quero agradecer a minha esposa por estar me acompanhando nas obras aí e me ajudando. Inclusive, eu estou ensinando com ela algumas coisinhas que ela está interessado em aprender. Inclusive, hoje eu vou entregar um vídeo aí, e ela vai ensinar você a cortar o rodapé. Eu passei para ela como é que funciona, e ela vai explicar como é que funciona o corte do rodapé, aumentando os pedaços, girando a economia na obra, e ganhando tempo e qualidade. Depois do mesmo vídeo, eu vou postar no canal, onde ela vai explicar para vocês aí. Todos os processos de vez, eu expliquei para ela. Bom, muito obrigado, minha querida. Tá bom. Pessoal, é o seguinte, para quem está acompanhando a reforma de essa corte do método, estou com o dinheiro da pessoa, não é um dinheiro, então sempre para o enfrentamento não tem como evitar. Tá vazio. É, e o que acontece? Eu estou com alguns vídeos aí, são quase 60 vídeos ou mais, só tem mais, acho que tem mais. Inclusive, tem que ser que eu falo sobre o funcionário, tá? Já rejuntei praticamente a metade do apartamento. Eu deixei esse encontro aqui, o que minha esposa mostrou aí, onde eu vou explicar para vocês aí, mais algumas informações importantes, complementares, a ONU já tem no canal, alguns dias falando, sobre o rejuntamento. É muito importante isso. Eu não falo assim, mas o rejuntamento, ele deve ficar bem feito, porque mesmo que a pessoa se eu fizer um bom trabalho e ele não souber rejuntar, acaba aí, de certa forma, matando o primeiro trabalho, de fato, tá? Primeiro, a preparação do rejunte é importante, a consistência, né? A escolha do rejunte e outras coisas mais, né? Primeiro passo, meus amigos, qual é o procedimento que a gente vai fazer antes de ser o rejuntamento? Fazer o que eu estou fazendo agora. Eu utilizo uma faquinha, bem fininha, e a gente sabe, a proximidade aqui, minha querida, que acontece de ficar, muitas vezes, os passadores. O que eu vou fazer? Eu faço isso daqui, eu pego um alicadinho, tá vendo? Com todo cuidado, acontece de quebrar, tá, pessoal? E retirar, com todo cuidado, tá? Retirar todos os passadores, não deixar nada. Pô, mas nós, dá trabalho, pô, é, 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 da gente colocar o espaçador, pra depois não ter que tirar, não é? Tirar ele? Olha, pessoal, que eu saiba, pode até ter, você vendo? Mas infelizmente, é inevitável. Olha lá, tá vendo? Você na câmera tem que mostrar, pessoal, a gente tem o espaçador, tá? Extremamente alinhado, as placas. Isso aí, que tá afim. É, esse outro aqui vai sair mais fácil, tá? Então, isso aqui, é, tira fora, passa a faquinha com todo cuidado, meus amigos, com todo cuidado mesmo. Nós vamos fazer isso, em todo, em toda a área, tá? Dá outra aqui, ó. Tá? Dá uma levantadinha aqui, ó. É com o alicate de pico, né, com todo cuidado, a gente faz o quê? A gente retira, tá? Ele vai quebrar. Você pega essa faquinha, com todo cuidado, faz isso aqui, Com todo cuidado mesmo, tá, pessoal? se não quebra dos lados. Aí pronto, aí já fica no fio, né? Tá? Toma, com todo cuidado, tá? Bom, mas eu não posso assentar o aporcionado, que já tiraram os passadores, no mesmo dia? Eu acho que não. Não, porque se você tirar, com a movimentação da placa, você vai ter problema. Vendo? Ó. Toma muito cuidado, pra você não arranhar a placa, tá? 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 Com o aporcionado cunhida, você pode ter problema aí, ó. O primeiro passo, vamos fazer o que? Vamos retirar, todo, os passadores, retirar todo o excesso de argamassa, tá? E aí, eu vou explicar pra vocês, como ele é feito o preparo do rejunte, tá bom? Agora eu já volto rapidinho, de que ele tá no preparo do rejunte. Até já. Bom, pessoal, foi feita a limpeza, tá? Retirei todos os passadores, conforme vocês estão, já usando o pifo. É... Retirei também, excesso de argamassa, excesso de argamassa, que ficavam, que acabam ocorrendo aí, de ficar. E... O que que eu vou fazer agora? Agora, a próxima é a limpeza, com todo cuidado, viu? Cuidado pra não quebrar o remoto dos pisos, das placas. E agora, vamos fazer o que? Vou barrer toda essa área, essa baçura aqui, Bom, mas, esse procedimento de rejuntamento, eu assentei o meu piso hoje, eu não posso sentar, fazer o rejuntamento hoje não. Isso aqui, na verdade, mínimo 72 horas. Claro, aqui tem muito mais que isso. Mas o rejuntamento, você deve fazer de uma vez só, tá? A questão de, até você aguardar aí, a cura do material, por ser porcelanato, tá? Esse tempo aí, tem que ser respeitado, pessoal, viu? Não é que você vai ter problema aí, na execução do rejuntamento. Agora, vamos fazer o que? Vamos barrer todo o local, e já volto, porque eu acho que a gente faz a aplicação do rejuntamento. Ok? Até já. Pessoal, o efeito da limpeza, eu pedi pra esposa mostrar pra vocês aí, o local ficou limpinho, tá? Pra que você saiba na área. Mostra o pessoal também, o plano aí, que é um otimismo, tá? Esse pano, pessoal, eu utilizo depois que você não passa limpeza, eu passo ele, umas duas vezes, pra tirar qualquer cozinho, tá? O que acontece? O plano, ele vai retirar qualquer cova em cima da placa, evitando que o mesmo seja empurrado, na hora do rejuntamento, tá? O rejuntamento que eu tô utilizando, esse rejuntamento aqui, viu, pessoal? É um rejuntamento bom, tá? E eu utilizo uma espátula, como essa aqui, né? A gente pode utilizar com uma grande chinela, tá? A gente tem um ponto. É, chinela. Antigamente, usava chinela. E aí, qual o sucesso que você rejunte aqui? Por que ele tem um pouquinho mais mole? É por causa da junta, meu amigo. Porque a junta é a junta de dormir, e se você não fizer ali, é, o rejuntamento um pouco mais mole, né? Ou seja, é flexível, você não consegue penetrar a junta, tá? Vou mostrar pra vocês, eu não vou fazer essa limpeza, viu? Utilize uma roupa, tá, pessoal? Utilize uma roupa, tá? Não vou fazer a junta aí. Ó. Dessa forma aqui, tá? Você carrega, você preenche, tá? Outra coisa, vocês vão perceber que o polo pedreiro, ele junta primeiro, pra depois colar o rodapé. Essa é uma maneira que você pode fazer aí, adotar, pra evitar que todas as infiltrações aí, ela possa aí acabar, né? Entrando aí, um buraco. Dessa forma aqui, vai pra lá, mas se eu for o rodapé, mesmo assim, pode entrar com o rod, com certeza. E se eu fizer assim, o risco de infiltração é menor, com certeza. Ó, a importância que você tem qualquer ajuda-se, pra você espalhar bem, dessa forma aqui, pode carregar bastante, explica, na pequena forma, um pouquinho, sim, sim. Ó, dessa forma aqui, certo? E limpe totalmente a vaga, tá, pessoal? Porque não deixe, é, excesso, que isso, vai facilitar bastante, na busca de trazer a liquida, do final aí, tá? A questão, não se esqueça, para a gente ir embora. Ok? Eu vou aplicar o rejunte aqui, meus amigos, e, eu estou com outra parte ali, que foi aplicada, uns 40 minutos atrás, até, que você pode guardar, para secar, de 30 ou mais de minutos. Aí, eu vou explicar, para vocês, quando a gente faz limpeza, ok? Até já! Meus amigos, foi aplicado aí, o rejunte da área, mostra pra gente, por favor? E, capricha na aplicação, pressione bem, contra as juntas, tá? O rejunte, tá? O rejunte aqui, meus amigos, conforme o fabricante fala, aqui nas suas embalagens, no rejunte, ele é um material, ele é um produto utilizado, para morcelonato, bacia de vidro, pedras ornamentais, enfim, é, morcelonatos, tá ok? Algumas pessoas falam, me, bom, é, eu fui na loja, comprar um rejunte, o vendedor me impõe, um rejuntamento acrílico, rejuntamento hipóxico. Bom, no canal eu tenho uns vídeos falando sobre a aplicação desse produto, o que eu achei, qual a finalidade, tá? Então, nesse caso aqui, eu recomendo você utilizar o rejuntamento comum, então, resinado comum, ok? Essa barca é muito bem conhecida, já é a terceira barca de rejuntos que eu utilizo, tá? Que está no meu conceito, com o produto de boa qualidade. Aqui, eu vou aguardar pelo menos uns 40 minutos, pra mim começar a fazer limpeza. Nessa outra área, que pode entrar, essa barca é uma pequena, que você faz aqui, ok? Que a gente pode observar, já está secando, e eu tenho um vídeo aqui, meus amigos, a água limpa, um pedaço de espuma, fica pra trás, meu querido. E, eu estou pegando o início aqui, tá? É como eu falei, a aplicação dos rejuntos, ela requer cuidados, depois eu vou deixar no final desse vídeo aqui, um outro vídeo, aonde vocês vão conferir ali, todo o rejuntamento do apartamento ficará pronto, tá? Vou aproximar a cama, eu vou mostrar pra vocês aqui, como é que ficou, como é que deve ficar o rejuntamento, feito por morassonão, tá? Se você quiser aprender, é aqui pelo lado. Essa espuma foi bem lavada, se lavava ela, está no ar, com corrente, e você vai utilizar, dessa forma aqui, pra você fazer limpeza, você vai desfregar, tá? Em movimentos circulares, dessa forma aqui, tá? Em cima da placa, você vai desfregar bastante, pra você retirar todo o excesso. Lembra? Lembra quando eu falei pra vocês, que é importante você retirar todo o excesso? Falando isso, você vai torcer constantemente, tá? Dessa forma aqui, você vai dar acabamento na junta, em cima da placa, que é pra tirar, não em cima da junta, né? Se pegar, se arranca, se não vai desfregar, se não você vai acabar com a junta, tá ok? Em cima da junta, você vai passar suavemente. Isso, como você está mostrando. Dessa forma aqui, tá vendo? Os movimentos circulares, eu vou lhe passar essa placa, mostrar pra vocês o que deve ser feito. Você pode virar o outro lado da espuma, tá? E fazer um pouco mais circulares. Você volta novamente aqui na área, você for o esforço, utiliza um recipiente maior, tá? Aí você volta novamente, tá? Fazendo o acabamento dessa forma aqui. Tem que ficar lisinho. E o bom desse rejuntamento aqui, é que ele nos proporciona um acabamento liso. Eu deixei um pouco de rejunte lá, o local onde vocês forem fazer, que vocês notarem que fica o fundo, você retoca novamente. Tá? Bom, amigos, aqui é só você seguir o seu equipamento, eu estou fazendo aqui agora. Aguarda aqui, pelo menos, uns 40 minutos, pra você iniciar a limpeza aí do rejuntamento. Isso em placa de porcelanato, se a temperatura ultrapassa aí aos 21 graus, 27 graus, eu não sei muito bem onde está hoje, mas está quente. Hoje não está tão quente, está ventando, bem gelado. Mas em placas, a unha junta é maior, possivelmente, esse tempo deve ser um pouco mais, tá? Mas aí você vai, você vai, tocar no rejuntamento, você vai verificar se ele está saindo, né? Aproximar a zaga com a gente aqui, dessa forma aqui. Certo? Ó. Ok? E constantemente, você vai negociar mais fundo. Vale? Bom, vou ficando por aqui, vou deixar no final desse vídeo, um vídeo resumido mostrando pra vocês a gente como foi feito, tá? Siga passo a passo o que foi feito nos primeiros vídeos, nos primeiros e nas primeiras etapas, qualquer dúvida, no WhatsApp, qualquer pergunta, qualquer produto, no WhatsApp, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal e com certeza, e ative o sininho pra você não perder postagem como essa. Valeu, gente? No mais que me encontro ficando por aqui e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Confira o vídeo aqui no final, hein? Valeu? Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.